Só a torcida atleticana pôde acompanhar o clássico entre Dragão e Vila Nova, que abriu a semifinal do Campeonato Goiano. A animação estava no batuque. E estava também nessa duplinha, pra lá de especial. Todos os corações atleticanos confiantes. Isso é um jogo apertado, mas a gente está animado aí para uns 2 a 0. Foi a primeira partida sem a obrigatoriedade do uso da máscara nos estádios de futebol. A maioria estava com o rosto à mostra, mas alguns não abriram mão do item de proteção. Eu estou com precaução. Eu vou esperar um pouco. Já estou mais tranquilo e eu tenho uma imunidade muito boa também, graças a Deus. E já tomei as três vacinas também e tomarei a quarta se vier, então estou tranquilo. A casa do dragão ficou lotada e o manto reforçava o desejo de vitória. Os dois times foram definidos sem surpresa para o reencontro no estádio Antônia Scioli. Os donos da casa buscavam a primeira vitória contra o Tigrão no Campeonato Goiano 2022. O Atlético teve uma grande chance aos 12 minutos do primeiro tempo, com um passe rasteiro de Jorginho que acabou passando por Léo Pereira. Uma segunda chance veio logo em seguida, mas foi desperdiçada pela equipe rubro-negra. E foi aos 15 minutos do primeiro tempo que a insistência do Atlético deu resultado. Dudu chutou, a bola bateu em Renato e sobrou para Léo Pereira, que bateu rasteiro. A bola a desviou na defensiva do Vila e foi para o fundo do gol. O Vila insistiu até marcar. Mateuzinho fez valer a lei do ex e deixou tudo igual no Castelo do Dragão, aos 25 minutos. Wagner cruzou da linha de fundo e o meio atacante entrou como raio e marcou de cabeça. Foi o sexto gol de Mateuzinho com a camisa do Vila. Ele não comemorou o gol em respeito ao ex-clube. Depois do empate, um lance polêmico agitou o estádio. Moacir derrubou o Jorginho na área. A torcida pediu pênalti, mas o juiz, o Wilton Sampaio, mandou seguir o jogo. O Atlético voltou a encontrar espaço e, aos 32 minutos, Shailon colocou a equipe à frente de novo. Léo Pereira passou fácil por Moacir e cruzou o rasteiro. O camisa 7 bateu de primeira. Ainda no primeiro tempo, o Dragão ampliou mais a vantagem. Num cruzamento de Shailon, a bola desviou em Renato e entrou. A arbitragem marcou o gol contra. 3 a 1 para Felicidade e Rubro Negra. No segundo tempo, o Dragão continuou melhor, mas perdeu boas chances para ampliar o placar. Uma delas com o Jorginho, que limpou a marcação e chutou pertinho da trave. Marlon Freitas e Léo Pereira também quase balançaram as redes. O castigo para o time Rubro Negro veio nos acréscimos. Matheusinho cobrou o escanteio e diminuiu em um belo gol olímpico. O segundo tempo foi até os 50 minutos e terminou com o placar de 3 a 2 para o Atlético. O jogo de volta entre as duas equipes é nesta terça-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 8 horas da noite. O empate já classifica o Dragão para a final, contra a Goiás ou Iporá. E agora é recuperar esses atletas, criar a melhor estratégia para ir lá na terça-feira, fazer mais um grande jogo, continuar esse crescimento nosso, coletivo, individual. Esse um gol nos coloca numa briga totalmente aberta dentro do nosso campo. Contra o ganho é o adversário, mas nós entendemos que são 90 e poucos minutos para definir uma vaga e nós vamos fazer de tudo para isso.